Os passageiros fazem fila para entrar no ônibus. Nessa quinta-feira, a movimentação foi intensa no terminal rodoviário de Manaus. Grande parte da população viajou para curtir o feriado fora. A Aldenora vai para a Presidente Figueiredo. Eu vou a passeio e dar trabalho ao mesmo tempo. A senhora mora lá ou mora em Manaus? Mora em Manaus. Sempre que tem oportunidade, vai? Quase todo final de semana. A Arcepan montou a operação para fiscalizar os principais pontos de saída de Manaus e está preparada para o aumento de fluxo nas saídas. Mais de 28 mil pessoas devem deixar a cidade para passar o feriado prolongado em outros lugares. A movimentação esse ano deve ser ainda maior por conta de dois festivais que acontecem no interior do Amazonas. Nós estamos reforçando nesses locais a fiscalização. Estaremos lá nesses municípios para fiscalizar, acompanhar e garantir que esse período seja um período de tranquilidade para as pessoas que irão utilizar o transporte intermunicipal de hoje até o próximo domingo. A movimentação de passageiros e carros particulares deixando a cidade deve ser ainda maior nesta sexta-feira por causa do jogo da seleção brasileira. Seu Paulo já adiantou a viagem e o placar para a semifinal. Eu tenho um filho lá, eu tenho uma família lá, eu tenho dois filhos lá e eu vou passar o final de semana para lá. O periodão vai ser bom? Vai, Deus quiser. Vai aproveitar ver o jogo do Brasil e família? 2x0, 2x0 para o Brasil. Ao longo dos próximos quatro dias, a Arcepan espera fazer mais de 1.300 fiscalizações nos pontos de saída de Manaus.